Música Começou mais um vlog, tranquilo, ganhando o jogo de boa do Campeonato Mineiro Então já curte, se inscreve e comenta, porque eu gravei todos os gols Então dá uma moral pro canal e se inscreve, ativa as notificações Tamo junto demais, aqui é Galo, ai credo, Galão ganhou mais uma vez, bora pro vlog Tá saindo do almoço aqui, ó, tô com o mano, que eu sempre falo que vou comprar o bombom na mão dele Se você acertar o placar do jogo do Galo hoje, eu compro um doce, pode ser? Quanto que vai dar o jogo? Dois almo Pro Galo ou pra Caldense? Pro Galo, claro Pro Galo, demorou então, volta aí, hein, mano Bora rapaziada, um sol pra cada um, bora pro Mineirão, sabadeira Quando é que vai voltar os jogos do Galo no domingo, mano? Eu tô morrendo de saudade, né? Pô, domingão sem jogo do Galo, coloque nos comentários, não é domingo, né, mano? Tosse igual você tosse assim, ó Cabelo bonito, todo jogo, bonito, né, ó Tranquilão Arruma uma mulher bonita Já tem? Tá, então Ah, é nóis Ei, caramba, o cabelo tá da hora mesmo Olha o lugar bonito da porra essa pampulha Já conheci algumas redondezas de estádio, mano Aqui na pampulha bonito demais, velho Com o cabelo? Não, eu quero tirar com o cabelo Por quê? Com esse cabelo bonito aí Ah, dá Sofia, Sofia, eu sei que você tá vendo esse vídeo Aqui, ó, você dá uma foto assim, ó Olha, irmão, tranquilo? Pode fazer uma pergunta rapidão aqui? Pode Mano, o que você tá achando do rendimento do nosso rival aqui mineiro, né? Tipo, você tá ligado que a cidade é dividida entre dois melhores times O que você tá achando do rendimento do nosso rival esse ano aí? Tá bem tranquilo Fraco, você tá achando? Ah, apesar do que tá bom, o rendimento tá melhorado E aí, mano, mesmo com os caras que estão pra fazer de grupos libertadores agora? Pronto, só pra saber, né? Tá, não, hein Não, mas você vai com esses óculos azuis aí, pô? Não, esse aqui é o seguinte Esse aqui é só pra devirar Como é que é? Só pra devirar Que isso, pode não Esse aqui é o seguinte, é do meu filho Aham Ele é gay mesmo Lá em casa, meu amigo, só a minha patroa que era dozenense Mas ela não tá nem podendo torcer mais Por quê? Porque ela morreu há nove meses Tem nada pior do que eu fiz pouco E eu sei que vou falar isso em todo o vlog Tá cheio? Tá cheio Olha o cara Eu tô comandante, quanto vai ficar o jogo hoje, cara? O 3 a 1 2 a 0, Galo Vai ficar 2 a 0 E o gol de alguém que não seja o Hulk Tipo assim Porque o Hulk é certo que vai fazer Eu acho que vai ser o Ademir vai fazer um gol E hoje tem gol do Alan Ele tá suspenso Mano, agora que eu reparei Seu cabelo tá tipo o meu, assim Só que o meu já tá um pouco avançado Tamo junto, rapaziada Se inscreve, deixa o like aí Tô demais? Que isso, mano, moleque O último romântico do Galo Política, gostou de jogar o bala e dança Que isso? Bernardinho com 2 e underline Valeu Tô com os manos aqui Eu quero saber Tipo assim, do nosso rival O principal rival da cidade O que vocês estão achando da campanha dos caras esse ano? Uma bosta Tá uma bosta? Era um sorte Não ter ido com confidência O principal rival é uma América Pois é, mano Eu acho que os caras estão bem demais Na Libertadores e tal Não sei do que vocês estão falando, mano Você falando com os caras aí Do principal rival de BH Mas os caras classificaram pra Libertadores Primeira vez Principal rival nosso Agora é uma América É, cara, viu? Mano, tô com o Bernardo aqui, bicho Conta uma parada pra mim Fala com o melhor setor Da região do Minas Gerais É o Laranjo Superior Laranjo Superior por quê? Galofia Porra, aí sim, hein Cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Deixa eu ver E a com as três estrelas Vai chegar quando? Valeu, viu? Rapaziada do Hulk, Henrique Bora entrar no Mineirão Que hoje eu tô afim de comer E tomar uma parada lá dentro mesmo Tá ligado? Sem bagunça Chegar cedinho Pegar um espaço no meio daquela loucura ali E bora Ó o bonde do Manto da Massa Aí, ó Um, dois, três, quatro Cinco Será que esse ano tem de novo, hein, velho? Com a Adidas? Tem que ter, né? Concorda? Algum banho aí, velho? É foda, né? Já olhei meu adversário ali, mano Hoje eu acerto aquela parada da Autotrunk, mano É hoje Aí, ó Maneiro, maneiro E quanto é que vai dar o jogo hoje aí? Três na zero, hein? Gol de Dois do Hulk e um do Quento Chão Falei, qual é? Explica aí, qual é esse daí das bandeiras? Os caras não querem deixar a bandeira? Quanto tempo demora pra bandeira ser liberada? Já deixou já liberado É só o ofício ali A polícia só veio verificar aí As faixas da torcida É tudo nosso Já entrou tudo aí Vai buscar os três pontos? Hoje é 3x0 o galo Agora os ameaças É nóis, filhão O adversário ali, ó Vem, filha da puta Tem que concentrar Parou, respirou Analisou a jogada Escobre tanto Pode ir Vai lá, agora vai Calma, calma Respira Concentra Êêêê Que isso? O cara erra e ganhou uma cerveja, porra Pronto Ah porra, melhor eu gravar meus vídeos velho Bora tomar um Como é que é a notícia aí? De maria não velho Por quê? O que que rolou? Saúde ou não? Primeira vez que eu fui esperto em Mineirão Comprei 3 cervejas Já tô subindo com uma E já comprei a do tropeiro e a da cerveja Pra comprar no intervalo sem fila Porque fila no intervalo não rola Agora Não vou sentir mais nada sem feliz A cerveja tá gelada Tem que tomar uma aqui, é garoto todo Trouxe cara aí O cara joga contra a Caldense agora Que vai classificar em 4ª provavelmente E ele joga contra a Caldense semifinal E ele joga a final contra Cruzeiro ou Atlético Não sei se vai ser um fruto Cruzeiro não mano Não Não sei se vai ser um fruto Não sei se vai ser um fruto Um fruto Agora eu pensei com a Lúcia e a mim pelo menos um segundo tempo. Não vou falar mal ainda, mas vou esperar o Hugo, né? Ok? Hugo! Mais uma vez! Ô, 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 ô! Mano, pode falar o que for, faz muita falta ter a da loucura mesmo aqui, mas vamos lá, tem gente, mas não é a mesma coisa. Mostra aqui. T Madrid, oi! S YEAH! Música Vem! 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 Vou confessar que o jogo está pronto e tranquilo. E é a primeira vez que eu faço isso aqui. Tomar uma cerveja. Com o jogo rolando. Os jogos na TV. Aproveitar porque o intervalo vai encher muito. E aí a gente curte o segundo tempo aí Quer ralo, bora fazer mais dois aí Segundo tempo, é nóis Aqui no Mineirão é o melhor Mandante do mundo, já tem dois anos já Começou Segundo tempo, bora, bora, bora Descubra, bora, bora, bora Bora, 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 bora Fácil, bora, bora, bora O que é que o povo vai jogar? A gente gosta da chora, vida da puta! O que é que o povo vai jogar? 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 Filha da puta! O povo vai jogar? O que foi a bola? 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 O que foi a bola?